Todas as cidades americanas que recorreram ao distanciamento social em 1918 prosperaram economicamente muito mais do que aquelas que ignoraram esse aconselhamento e permitiram, como Nova York, Pittsburgh, Filadélfia, onde eu morei, e permitiram que as pessoas socializassem normalmente, entendeu? O número de mortes foi tão dramático nessas cidades, da ordem de 20 mil pessoas, que as economias dessas cidades sofreram demais na volta e outras cidades que fizeram o distanciamento prosperaram. Então, eu acho que essa é a primeira grande lição. Veja, essas pessoas não só não sabem o que está acontecendo, elas não só não sabem que elas estão expondo elas e os familiares delas a um rirendo, vai ter muito rirendo que participou dessas carreatas, se dão conta que elas vão ser responsáveis por introduzir ainda mais demanda e pressão no sistema de saúde brasileiro, que, como a gente viu em Manaus, é frágil o suficiente para colapsar em dias. Manaus, no fim de semana, nós vimos o prefeito de Manaus declarando que, simplesmente, o sistema de saúde colapsou na cidade. Outros estados estão caminhando para o mesmo destino rapidamente. Então, você ter gente circulando, gente que saiu na quinta-feira da véspera da sexta-feira da Santa para comprar chocolate, para se aglomerar nos supermercados, aglomerar em feiras livres, eles vão voltar para casa, eles têm filhos, eles têm parentes, eles têm idosos nas casas. Não cruzou a mente dessas pessoas o que elas estão fazendo com as próprias famílias. E a nossa discrepância, a nossa visão política, racial, sociológica, também podemos falar em muitas situações, vai ser, no Brasil, uma causa de mortalidade tremenda. Eu falo que o Brasil é o único país do mundo que enfrenta uma pandemia e um pandemônio, ao mesmo tempo. E o pandemônio, como em qualquer guerra, e nós estamos numa guerra, é bom que as pessoas entendam, nós estamos numa guerra, nós deveríamos estar num estado maior de guerra. Nós deveríamos ter uma sala de situação nacional, um comitê nacional de combate à pandemia, não só o da coronavírus, não só do Nordeste, nós deveríamos estar pensando em estado de guerra e não estamos. Então, o pandemônio é capaz de matar um número significativo, talvez até maior do que a pandemia. Qual o tamanho da gravidade da situação aqui no Brasil? Sem nenhum tipo de preocupação em querer parecer mais moderado. A verdade, qual é a realidade que a gente pode viver aqui no Brasil? O modelo publicado pela Brasco, o mínimo que eles colocam, uma letalidade muito baixa da China, com uma população só de 5% contaminada, o que eu não acredito que vai acontecer, não acredito, acho que vai ser muito maior, dá 240 mil óbitos nos próximos meses. Na coisa mais real, onde você tem 50% da população contaminada e com taxas de letalidade que se aproximam da Itália, nós teríamos 2 milhões. Belo Horizonte, vai 3 milhões de pessoas. Tem o Mineirão lá, cabe-se em 105 mil pessoas no Mineirão. Suponhamos que mil pessoas começam a morrer por dia em Belo Horizonte. Você olha no Mineirão, mil pessoas, você nem consegue ver essas pessoas no 65. Todavia, para um sistema, para a logística de cuidar da remoção, enterro, cremação, de mil corpos por dia, suponhamos que a cidade de Belo Horizonte, eu não sei o número, mas suponhamos que ela dá conta de 500 por dia. Sobram 500 que ficam para o próximo dia. Só que no próximo dia tem mais mil. Você tira 500, tinha 1.500 agora. Sobram mil. No dia seguinte tem mais mil. E pelos próximos seis meses vai ter mais mil. Você tem avó, você tem mãe, você tem pai. Essas pessoas podem ter uma crise grave, como você falou, um ataque cardíaco, elas vão morrer em casa. Pior do que isso, o serviço das cidades não vai conseguir remover os corpos das suas casas. O que nós vimos no Brasil foi algo inédito no mundo. Tanto é que o senhor Inominável se transformou no inimigo público número um do mundo da pandemia. Isso foi falado no New York Times, no Guardian, nos maiores jornais do mundo. Ele é referido agora como inimigo público número um do planeta. Se nós não enfrentarmos a batalha da comunicação de frente com tudo que nós temos em termos de inteligência, em termos de canais de comunicação, de mensagens, tudo. Tanto é que o nosso projeto Mandacaru, a versão virtual do comitê, criou um departamento de comunicação, um departamento de combate a fake news e um departamento de arte para produzir memes, gifs, vídeos, do ponto de vista artístico, que impactam a população imediatamente e tragam para o nosso lado, o lado da racionalidade, do humanismo e da ciência. Nós ainda não entramos num estado de guerra devido, evidentemente, ao caos que se encontra o governo federal. Eu sou muito cínico, viu, Eduardo? Eu não tenho muita certeza dessa briga ser real entre o ministro da Saúde e o inominável. Eu não acredito muito nesse... Eu concordo 100% com você. Eu sou uma posição... Quando eu converso com os jornalistas, eles acham que eu pirei, mas eu estou achando que isso aí é só para consumo externo, eu não acredito nisso. Afinal de contas, o cara foi escolhido para ser ministro e aceitou. Todos os governos, como o governo americano, que em 2018 censuraram e não reagiram a contento porque estavam no meio de uma guerra e o Woodward Wilson não admitia que as notícias da epidemia fossem divulgadas para o povo americano. Quando os políticos ignoraram a biologia, a biologia sempre ganhou. o o o o Obrigado.